Como você conheceu o The Sims? Essa foi a pergunta que eu fiz no meu último vídeo contando a minha história de como eu conheci o The Sims. E foi a pergunta que eu fiz no finalzinho mesmo, sabe? Na parte do agradecimento. Aliás, esse foi o vídeo especial de 10 mil inscritos. Se você não assistiu ainda, vai lá, né mano? Pelo amor de Deus, porque ficou muito bom e deu um trabalhinho também. Enfim, no vídeo de hoje, eu vou fazer algo diferente do que eu costumo fazer. Que é basicamente ler os comentários de vocês que comentaram no vídeo, contando a história de como eu conheci o The Sims. E pelo que eu li, mano, tem muita coisa bacana que sinceramente vale a pena mostrar aqui e comentar um pouco sobre isso. Então, sem mais enrolação, bora lá! O Lipe, que sempre acompanha as lives e os vídeos e tals, comentou o seguinte. The Sims é um jogo que marca a vida de quem joga. É um momento à parte na história de quem joga e principalmente de quem viveu. Conheci o The Sims por séries que eu vi no YouTube quando eu tinha uns 6 anos. Disso lá em 2008 e 2009. E era início da plataforma, eu creio. Mas tinha bastante de um jogo lá. A série da trajetória de Coelho Incompreendido. Aí comecei a jogar The Sims no meu PSP e logo após ganhar meu PC, migrei pro jogo de PC. São muitos momentos maravilhosos. The Sims 1, 2 e 3 são obras perfeitas. E olha cara, eu não assisti a trajetória do Coelho Incompreendido, mas eu assisti uma bem parecida da época também. Que é a do Coelho Maldito, cara. Era muito boa. Eu, aliás, assisti bem depois, cara. Foi lá em 2014, nas séries da época da Copa do Mundo ainda. Eu já assistia muito tudo nessa época. Era muito bom. Era massa demais, cara. Bons tempos. E o The Sims 2 de PSP eu não joguei muito. Mas o pouco que eu joguei, eu achei ele incrível demais. Aliás, eu já fiz vídeo aqui. Já fiz live também jogando. E é muito bom. Aliás, eu acho que ele é um dos melhores das versões de console. Quero fazer um vídeo falando mais dele em breve. Porque eu já fiz um vídeo de 5 tipos pra jogar. E agora eu quero fazer outro contando um pouco da história dele mais a fundo, tá ligado? Enfim, vamos pro próximo comentário aqui. A Angels, que acompanha todos os vídeos e lives também, comentou assim ó. Conheci o The Sims quando eu fui na casa da minha amiga. E era o The Sims 1 ainda. E toda vez que eu ia na casa dela, eu só ficava vendo ela jogar porque ela nunca deixava eu jogar. Daí eu falei com a minha mãe e ela disse que quando eu conhece o notebook de Natal, ela comprava o The Sims pra mim. Ganhei meu notebook com 9 anos. E fui com a minha mãe comprar o The Sims. Comprei o The Sims 3 porque era o The Sims mais novo. Só jogava com base e depois descobri as expansões quando vi o trailer do The Sims 3 Sobrenatural. Quando vi as fadas, eu fiquei doido pra ter. Nostalgia só de lembrar. Mano, eu descobri as expansões de um jeito bem diferente, vocês sabem. Mas isso aí de ver o trailer me lembra quando eu vi o trailer do Showtime, tá ligado? Pela primeira vez. Foi em meados de 2013 e eu achei incrível demais, cara. Pra mim, é um dos melhores trailers que eu já vi. É um trailer bem marcante, cara. Da Katy Perry cantando Fairy Work. Eu adoro essa música, mas toda vez que eu ouço ela, eu me arrepio. E, cara, é muito bom, cara. O The Sims 3 Showtime, pra mim, em questão de trailer, é uma das melhores expansões. Enfim, vamos pro próximo aqui. A Ryu Carisma comentou também o seguinte. Eu conheci o The Sims graças aos meus melhores amigos na época. Eles compraram o The Sims 2 patch de PS2 e levaram ela pra casa e foi a mão à primeira vista. Eu fiquei apaixonado, fissurado naquele jogo. Mesmo sem entender absolutamente nada. Até porque eu jogaria inteiramente em inglês. Assim, eu fui pesquisar mais sobre o jogo. Então, achei diversos vídeos no YouTube. Assisti a Brick e a Malina até chegar no meu favorito, o The Sims 3. Graças ao canal da Gil Cime. Caramba, cara. Nossa, ou. Eu joguei demais também as versões de PS2, sabe? Quando eu comprei o meu PS2 lá no final de 2010 e início de 2011, eu não sabia muito, sabe? Mas depois eu fui conhecendo aos poucos o The Sims e as versões de PS2. Eu tinha e tenho até hoje o The Sims 2 patch, o Bursting Out, o Castaway e eu jogava muito também. Principalmente o Patch, porque o Bursting Out, né? Sempre parava de funcionar no meio do jogo e o Castaway nem funcionava, cara. Mas eram bons tempos, mano. Na moral, eu sinto muito saudade dessa época. E sobre a Drick e a Malina, eu também assistia, mas foi na época errada. Assisti em 2014, a Drick foi por aí também. Mas a Gil Cime, cara, eu assisti demais. Várias séries que ela fez. É uma pena que hoje em dia ela não posta mais, né? Infelizmente. O mestre da Shuvank comentou assim. O dia que o PC da minha mãe estragou foi o pior dia da minha vida. Só ladeira. De lá em diante, eu nunca mais joguei o The Sims. Eu jogava muito o The Sims 4 quando não tinha nem um ano de lançamento. Me marcou muito. Eu era oficiado em fazer BBB com aquela tralha que era o jogo sem expansões que vieram anos depois. Cara, eu joguei The Sims 4 também um pouco depois do lançamento. Em 2015, lá no meu canal antigo na época, quando ainda tinha esperança, tá ligado? Eu nem falei dele no vídeo porque eu já conhecia bem The Sims e o 4 não mudou nada na minha vida. Não foi marcante, sabe? Mas eu entendo quem joga e foi marcado por ele. Porque o jogo já tem 10 anos, então acaba sendo um jogo da infância e de muitos. Mas não supera nem de longe o 3 e muito menos o 2. A Beery Angels comentou assim. Eu conheci o The Sims lá em 2014, quando eu tinha 8 anos. Aí ganhei meu PS2 e comprei o The Sims 2 Pets, pirateado. Na feira, kkkk. Comprei a versão Castaway depois. Não sabia jogar nada, porque era tudo em inglês e eu não entendia. Mas eu adorava mesmo era construir as casas pelo videogame. Lembra que depois que comprei o The Sims 2 comum de PS2 também? Aí meu PS2 quebrou depois de um tempo. Eu só fui ter mais contato quando minha prima ganhou um Xbox 360 e tinha um The Sims 3 de videogame também. Cheguei a jogar, mas lembro que eu tinha um diado comparando com as versões de PS2 do The Sims 2. Aí com o tempo, comecei a assistir o Guilds in the House e descobri o The Sims 4. Depois disso, eu só lembro que comecei a acompanhar o canal Galáxia Azul e o da Viviane Lersen. E sonhava em jogar as versões de computador dos The Sims. Enfim, depois de muito tempo, no auge dos meus 18 anos, ganhei meu notebook e hoje eu jogo o The Sims 4. Pirateado como sempre, mas completo. E tomando coragem para baixar o 3. Nossa, mano, o Castaway era excelente também. Realmente, comparando as versões de PS2 com as do PS3, as do PS2 são muito melhores. Dá até para fazer um vídeo de comparação, o que vocês acham? Comenta aí. E Gears in the House, cara, eu assistia muito. Lá na época, sabe, em 2015, 2016. Mas agora eu não assisto mais porque o Raul quase não posta episódio novo. E também não tem mais a graça de antes, infelizmente. Eu acho que perdeu um pouco a essência, sei lá. Enfim. O mestre dos jogos comentou também, mano. Ele comentou assim. Eu conheci pelo The Sims 4. Antes do jogo ficar grátis, eu só tinha jogado demonstração, pois o PC da minha casa quebrou. Depois eu joguei o 2 de Game Boy Advance, por emulador, né? Mas por não saber inglês direito, eu fiquei travado em uma parte. Por YouTube de The Sims, eu conheci todos os jogos da franquia, incluindo as expansões. Eu já tentei jogar o 3 de Nintendo DS por emulador no meu celular. Mas pela emulação do Nintendo DS do meu celular ser travado demais, eu desisti de jogar. Tentei jogar o 2 de PSP por emulação no meu celular, mas fiquei travado em uma parte por não saber o que fazer. E ainda pretendo jogar de novo o 2 de Game Boy Advance, de novo por emulação, mas dessa vez eu vou ler o que tem na tela pra não ficar travado de novo no jogo. Caramba, cara. Essa é uma história de superação, né? E espera aí que você consiga jogar de novo. Eu nunca joguei as versões de DS nem de Game Boy Advance do The Sims. Mas eu quero jogar algum dia. Talvez, quem sabe, eu até compro o Nintendo DS ou uso o emulador mesmo, né, mano? Vai depender aí. Já o 2 de PSP, cara, eu joguei bastante e, pra mim, é um dos melhores de videogame portátil. A Biel, mano, comentou assim. Eu comecei pelo The Sims 1 também. Depois fui conhecendo o 2 e o 3 com o passar do tempo. Não chegou a mudar minha vida igual mudou a sua, até porque eu não postei vídeo no YouTube. Mas, por um bom tempo, eu achei que se eu ficasse falando na frente do espelho e fosse ler um livro de lógica, eu conseguiria um emprego. Que pena que não foi assim, pois é. Mas me rendeu boa diversão. Da hora isso, mano. O bom de jogar na ordem é que a gente vê de cara como foi evolução. E não é mesmo a coisa de jogar o 3 e depois o 2, por exemplo. Você vai ver uma certa diferença. Em questão de limitação, claro. E mesmo se jogar o 3 e depois o 4, a sensação de limitação do 4 em relação ao 3 é enorme, cara. Nem parece que o 4 é do Sims 4. Nem mesmo parece que ele veio depois do 3. De tão inferior e tão limitado que ele é. Mas enfim, que bom que você jogou na ordem, né? Porque senão ia ser bem ruim. Mas é isso aí. A 1.7871 comentou assim. Eu não lembro exato o ano que eu conheci o The Sims, mas eu conheci ele com o The Sims 2, assistindo os vídeos da Malena na época. Eu me apaixonei por The Sims à primeira vista. Mas eu fui só jogar realmente uns 2, 3 anos depois, quando já existia o The Sims 4. O primeiro The Sims que eu joguei foi a versão do 3 para o Xbox 360. Eu joguei tanto ele que não deixava mais o meu irmão jogar, principalmente quando comprei o The Sims 3 Pets. Aí sim eu não jogava. E parabéns pelos 10 mil, o YouTube merece muito e eu adoro seus vídeos. Ah, obrigado, valeu. E assim, eu não joguei a versão de Xbox, sabe? Pelo menos não ainda. Mas a Malena eu assistia muito. Eu assisti meio depois da série de Joaquina, sabe? Depois eu assistia de The Sims 3 e algumas também de The Sims 4. Eu era fanzaço dela na época, cara. Tanto que eu tenho até mesmo o livro que ela fez. Enfim, foi uma turma bem marcante para a comunidade do The Sims. E é bem legal que até hoje ela posta vídeo, mas eu não assisto muito mais tanto quanto antes, sabe? Mas de qualquer forma, ela fez história e realmente marcou muito. A Sarah Fernandes comentou assim. Conheci pelo Freeplay. Cheguei em casa para ver como colocava o que minha tia estava jogando no celular. E descobri o The Sims 2. Baixei e me apaixonei. Olha, cara. Freeplay é bem legal mesmo. Eu tenho que admitir que ele tem uma comunidade muito forte no mobile, sabe? Porque simplesmente faz parte do vídeo mais visto do canal atualmente. Que é aquele vídeo lá do The Sims Freeplay vs Mobile. Cara, você tem noção disso? Meu canal não conseguia nada que superasse aquele vídeo mais visto. Que era o da Laura Caixão desde 2016. E ano passado, ele conseguiu, cara. Então eu tenho de fato um grande respeito pelo Freeplay e pelo mobile também. Eles não são tão bons quanto o The Sims 2 ou 3, mas são jogos que tem seu público e isso é bem legal mesmo. É tipo o que o Mano André falou. O meu primeiro The Sims foi o Freeplay. Quando eu consegui o PC, eu joguei o 2 e minha mente explodiu. Por que somente explode, cara? Porque apesar do Freeplay ser um ótimo jogo, que eu também joguei muito. Quando você joga as versões de PC, dá pra ver de longe o quanto o jogo é infinitamente superior, cara. O The Sims 2, o The Sims 3, até o 4 e algumas coisas, é superior ao The Sims Freeplay. Então de fato, assim, o The Sims Mobile e o Freeplay são legais, mas não chegam perto das versões de PC. Isso é fato. E agora, cara, o comentário da Dessa, que eu acredito que seja o maior de todos até agora. E ela comentou assim. Amei esse vídeo. Dei até vontade de fazer um assim comentando minha história do The Sims também. Vamos tentar resumir aqui, senão meu texto vai ficar muito grande. Eu conheci o The Sims, acho que com 8 anos, mais ou menos. Foi quando eu ganhei meu primeiro PS2. E eu lembro até hoje dos jogos que minha mãe e meu padrasto me deram. O Bolt, o Supercal, e o The Sims Busting Out. Eu acredito que eram originais, inclusive. O meu melhor amigo de infância também jogava esse mesmo jogo no PS2 dele. Então, foi a maior primeira vista. Logo depois, conheci o 2 através do PS2 também. Mas eu ainda preferia jogar o Busting Out, porque eu achava mais divertido. Daí eu finalmente conheci o The Sims 2 para PC. E eu não sabia que existia para PC. Quem me deu o jogo base, piratão, foi a filha da ex-namorada do meu pai. E eu fiquei chocada quando era necessário instalar 4 CDs. Aí meu pai copiou o primeiro CD para mim poder rodar o jogo só com ele. E assim me apaixonei mais ainda pela franquia, porque fiquei durante anos da minha infância jogando ele no meu notebook. Eu era viciada e só fui com essas expansões através desse meu amigo, que tinha mais condições do que eu, de ganhar. Então, um dia no aniversário dele, jogamos junto com os primos dele um vídeo de apartamento. E a gente amava que tinha a música da Katy Perry e Singlet dele. Enfim, era pura diversão. E quando saiu o 3, eu não consegui jogar infelizmente, porque todo CD pirata que meu pai comprava para mim, não funcionava. Então descobri a série celebridade da polomia do The Sims 3 aqui no YouTube. E virou minha série favorita de The Sims. Então sim, The Sims é um jogo que eu e meu amigo levamos para a vida toda. Uau, que história da hora dessa. Nossa, nossa. Eu também, cara. Eu jogava demais o The Sims do Busty Holt. Ele não era original e sempre parava de funcionar justamente por não ser original. Mas era legal um pouco que não funcionava, cara. Sério mesmo. E eu joguei muitas seleções de PS2 e era muito legal mesmo. Agora, o Dentadora Falante comentou o seguinte. Conheci pelo Freeplay mesmo. Naquela época eu não tinha notebook. Daí fui pesquisar gameplays do jogo. Daí vinha um The Sims totalmente diferente. O 4. Fiquei com o sentimento de estranhamento, pois não era o The Sims que eu conhecia, sabe? Um tempo depois eu entendi. Comecei a jogar o 4 pelo Xbox, aquele lado do Mercado Livre. Mas não tinha nenhuma expansão. Logo depois não consegui jogar mais. Ganhei o notebook do meu pai, mas não cheguei a instalar o The Sims, pois o notch era da Positivo. E aí é foda mesmo. Uns anos depois, ganhei o notch da minha irmã, o que eu uso até hoje. Daí o meu pai pagou o 4 pra mim. Me recordo de querer instalar o Pirata, mas não instalei por medo de vírus. Depois tomei coragem de instalar o Pirata e instalei pelo tutorial da KSims Play. Daí comecei a amar o 4, até demais. Quando vi que a comunidade odiava o 4, eu defendi ele com garras e dentes. Mesmo sem ter jogado os antigos. Depois me interessei pelo 3 e instalei ele. Foi amor à primeira vista. Depois eu entendi sobre como os The Sims antigos são bons e legais. Cheguei a instalar o 1 e foi o único da franquia que eu não gostei muito. Desde então, eu tenho mais de 250 horas de jogo no The Sims 4 e no 3 eu não sei, pois eu tenho Pirata. Gosto bastante do 2 também. Caramba, velho. Que história da hora. Realmente, quem começa pelo 4 acaba gostando mais dele mesmo, sabe? Até conhecer os outros, porque aí é outra coisa. Eu entendo seu ponto de vista. Eu conheci também com o 2 e estranhei o 3, sabe? Porque eu era muito acostumado com o 2. Mas depois eu comecei a gostar muito mais dele do que do 2. Mas, no geral, todos eles são legais de alguma forma. Até o 4, por incrível que pareça. E agora, por último, a L Vieira comentou... Eu conheci o The Sims pelo 3 em 2011. Eu tinha 16 anos. Só tive meu primeiro PC nesse ano. E aí, meu amigo emprestou as mídias físicas dele para eu instalar o jogo e me apaixonei. Fiquei uns 2 ou 3 anos sem jogar porque meu PC antigo estragou. E tive que comprar um baratinho que não carregava o jogo. Mas aí, eu finalmente comprei um notebook ótimo e voltei a jogar ontem. Que felicidade. Nostalgia da melhor época da minha vida, do ensino médio. Nossa, L. Realmente, o ensino médio eu jogava muito The Sims, mas realmente. Não importa a época que você jogue, véi. O The Sims realmente vai te marcar de qualquer forma. Não importa se é no ensino médio. Não importa se é na infância. Não importa. Ele sempre vai te marcar em qualquer fase da sua vida. E isso é o mais legal de tudo. Enfim, gente. Essas são as histórias. E são histórias muito boas, cara. Realmente, tipo, muita gente comentou. Eu gostei muito das instalações de vocês. É incrível como cada um conheceu de um jeito, sabe? Cada um foi marcado de uma forma. Desde a infância até hoje em dia. E é algo muito foda mesmo. Cara, eu curti demais fazer esse vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu. E se você quiser uma parte 2 ou outros vídeos como esse. Talvez com outros temas interagindo com vocês. Comente aqui embaixo, beleza? Que eu com certeza farei. E é isso aí, gente. Espero que tenham curtido o vídeo. Deixa muito like. Se inscreve que me ajuda demais também. E até o próximo vídeo. Falou, fui. Tchau, tchau.